Olá rapaziada Diegão aqui jogador de Xbox e caçador de conquistas hoje estamos aqui com mais um fiz meu jeito aí hoje com glorioso aéreo e midnight hour jogo da IPXR aquele padrãozinho que eu sempre falo nos vídeos sempre fala aí no canal aí que é aquele jogo de coletáveis né que você vai pegando uma pega uma pega uma uma nave e vai pegando coletável completo coletável completa 10 fases faz os mil dias olha que ele tem 10 10 conquistas aqui ó e completar os leves tá só que esse jogo aconteceu uma coisa curiosa até comentei no meu Twitter agora há pouco lá e o seguinte eu joguei ele umas 5 6 fases ó pode eu joguei essas fases da esquerda ó pode ver eu joguei essas cinco fases na verdade essa última não joguei eu joguei só as cinco primeiras e fechei o jogo e fui almoçar quando eu voltei para entrar no jogo para fazer o resto as conquistas tudo desbloqueados eu não sei o que aconteceu não precisei jogar tá tudo liberado não sei sinceramente o que aconteceu faça o teste aí joga algumas fases sai e volte para o jogo para ver se desbloquei as conquistas né mas se você tiver que jogar tudo também esse jogo você vai lá umas duas horas fazer o meu jeito tá mas sinceramente não sei o que aconteceu sinceramente não sei se é bug ó pode ver tudo desbloqueado hoje comecei a jogar eu joguei a fase 1 2 3 4 e 5 daí fechei o jogo fui almoçar quando eu voltei as conquistas estavam todas desbloqueadas não pipocaram na tela não apareceu nada só estava desbloqueado eu não entendo o que aconteceu nesse jogo tá foi um fiz 500g e daí né não foi nenhum jeito foi 500g os outros 500g desbloquearam automaticamente então fica aí se você quiser a única coisa ruim desse jogo é o preço custa 44 reais né então mas tá aí meu jeito aí esse foi o joguinho aí da epxl certo rapaziada se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve tamo junto abraço e aí tá